O Senhor é meu pastor, nada me faltará, eu sei que posso confiar em Deus, puxar as ósseas e andar pela fé, pois a sua misericórdia me servirão por todos os dias da minha vida, confiei, confio, confiarei por todos os dias da minha vida. Confiei, confio, confiarei por todos os dias da minha vida, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, guia em mim, opera em mim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, guia em mim, opera em mim, a alma.